Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Prazer, meu nome é Jéssica. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa um like, um comentário e compartilhe os meus vídeos para me ajudar. Eu sempre esqueço, né gente? Ative o sininho da notificação também. E o vídeo de hoje, gente, vai ser, vocês vão ver o nosso almoço. Como vai ser? É um almoço simples, mas eu nunca na minha vida imaginei que esse almoço existia, gente. Meu marido é carioca e aqui no Rio de Janeiro é bem conhecido. Mas como eu sou lá do interior de São Paulo, lá, gente, a gente não conhece não, viu? Se tiver alguém que conheça, eu não sei, mas a maioria eu acho que não. E, gente, é a sopa de ervilha. Quem sabe aí, né, já viu meus vídeos, eu falando um pouco sobre mim. Eu sempre falo, né, que eu amo sopa. Eu adoro, gente, sopa. Eu sou apaixonada por sopa. E, gente, meu marido levou lá pra minha cidade, no interior de São Paulo, essa sopa. Quando ele falou pra mim que ele ia fazer a sopa de ervilha, eu imaginei um... Eu imaginei um... Tipo, como assim, gente? Ele vai pegar a latinha de ervilha, vai fazer aquelas bolinhas, uma sopa... Eu imaginei assim. Aí, gente, ele foi lá no supermercado, comprou. Aí ele mostrou pra gente, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Muita gente conhece, mas muitos também não conhecem, então vai conhecer. E aí ele comprou a sopa de ervilha e foi onde ele me mostrou, foi onde ele fez, foi onde eu experimentei, comi. E amei, gente, é uma delícia. Hoje eu não vivo sem a sopa de ervilha. E é isso, gente. Então, vou mostrar aqui pra vocês o que a gente comprou, o que vai ser posto na sopa e como é o saquinho da sopa de ervilha. Tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Então, gente, essa é a sopa de ervilha. Olha como que ela vem. Aí esse daqui, ó, a gente pagamos até R$6,59, mas eu acho que tem várias marcas, vários valores, mas é baratinho, gente. E é uma delícia, e dá bastante, viu? Um saquinho desse daqui dá uma panelada. Aí compramos aqui calabresa, né? Calabresa deu até R$12,25. Compramos aqui cenoura, duas cenourinhas, deu R$1,6. Mas, gente... Peraí, deixa eu virar a câmera pra mim. Então, gente, mas fica a critério de cada um. Aí ali eu não mostrei, aí a gente vai usar o nosso tempero, alho, cebola, sazon. E fica assim... E pode também colocar bacon, pode colocar costelinha, fica uma delícia. É que aqui em casa eu só tenho isso hoje, então eu vou colocar o que eu tenho. Mas vocês podem colocar, acrescentar mais coisas e fica mais gostoso ainda, tá? Então, gente, já vamos começar aqui nossa sopa. Na verdade, quem vai fazer é o Alex, né? Porque ele que sabe fazer. A dele fica melhor, fica mais gostoso, sabe? Só que, gente, ele é uma pessoa que ele não gosta. Ele é bem reservado, ele não gosta de aparecer. Muita gente me perguntou na caixinha, por que que seu marido não aparece? Ele não gosta, ele tem vergonha. Eu respeito a decisão dele. Quando ele quiser aparecer... De querer me expor... Gente, eu tô gravando, por favor. Vai gravar outro lugar. Olha só, hein? Gente, bem-vindo ao canal da Jessica.a, mãe de três. Hoje vamos preparar uma sopa de ervilha, muito boa pro tempo de frio. E aqui são os ingredientes que eu vou usar para essa sopa de hoje. Hoje vamos usar uma linguiça calabresa perdigão, que nós pegamos. Vamos cortar ela toda quadradinha. Vamos fazer um refogado de alho. O bom seria azeite, mas como estamos sem azeite, vai ser com alhozinho. E vamos refogar, refogar junto com a ervilha. Acrescentar a cenoura. Se caso for pouca calabresa, a gente acrescenta um pouco mais. Colocar um temperinho sabor amigo, que nós gostamos muito aqui. Então, primeiro, vamos amassar o alho. Ele não foi muito amassado. Você está percebendo? Como diz a Jessica, não foi muito macetado. Ai, Alex, menos, vai. Então, vamos pegar agora esse refogado. Colocar na panela. Existem algumas falhas técnicas, isso é normal. Colocar um pouquinho, uma colherzinha de sabor amir. Se caso precisar mais, a gente acrescenta um pouquinho de sal no final. Vamos colocar o óleo. E vamos levar ao fogo para começar a refogar. A calabresa. Eu gosto da calabresa cortada quadradinha. Então, nós vamos pegar, cortar a calabresa, para junto, colocar junto ao refogado. Não está muito quadradinha, mas pode ficar melhor, porque essa faca não é muito boa. A calabresa foi tirada a pele. Essa faca é muito ruim, está destruindo a calabresa, mas tudo bem. Estou colocando uma calabresa completa. Então, gente, estou aqui na cozinha com o Master Alex, né? Ele está se empolgando, gente. Daqui a pouco ele aparece. Acrescentamos agora no refogado a calabresa. Para que ela dê uma friturazinha e solte o sabor dela. Se caso for pouca calabresa, a gente acrescenta mais uma, mas antes que fechar a panela. Acrescentando agora um pouquinho de tempero baiano, não muito, para não ficar forte e não tirar o sabor da ervilha. Que, no caso, é um saquinho de ervilha e não uma lata de ervilha, como a Jéssica Pontuá, mãe de três, falou. Abrindo a ervilha, hoje nós compramos a ervilha da marca Pereira. Como nós de costume sempre fazemos aqui, a gente sempre dá uma lavadinha, porque a gente sabe que vem sempre uma poeirinha de ensacamento, de depósito. E que também, por higiene, a gente sempre faz. Tanto o arroz, como também a ervilha ou qualquer outro grão. Já demos uma leve refogada, vamos acrescentar a ervilha. Depois de acrescentado, vamos fazer uma mistura, para que também o próprio grão absorva também um pouco de sabor. Enquanto vai refogando lá, a gente descasca uma cenoura. Estou colocando uma cenourinha só, também até mesmo para não tirar o gosto da ervilha. E vamos passar no processador. Tem gente que gosta quadradinho, cortado quadradinho e colocado na sopa. Mas a gente passa no processador, que fica também muito bom. Então, gente, aqui, sabe essa casca de... como que chama? De cenoura, de alho. A gente corta, aí eu não jogo no lixo. Aí eu venho aqui, ó. Aí tem essa partezinha aqui. Ai, gente, é porque está batendo muita claridade. Eu não sei se vai dar para ver. Espera aí. Deixa eu tentar aproximar aqui. Aqui eu tenho essa partezinha aqui. E aí eu estou adubando a terra, ó. Acho que é assim que fala. Estou botando tudo aqui na terra, para a terra ficar uma terra boa. Depois eu vou tentar plantar alguma coisa. Ali a gente já até jogou umas sementinhas de abóbora, né? De abóbora. E olha como que está linda, gente. Olha só. Vamos acrescentar a cenoura. A gente prefere ralar assim até mesmo por causa das crianças. Elas gostam mais, mas pode ser quadradinho ou de qualquer outra forma. Maior, menor, isso seria a gosto. E vamos agora, no finalmente, acrescentar a água. A água vai ser acrescentada até cobrir todos os ingredientes. Acrescentei a água. Todos os ingredientes estão cobertos. Vou colocar um pouquinho mais de sal. Lembrando sempre que sal é a gosto. Vamos dar aquela mexidinha. Agora vamos tampar e vamos cozinhar por 30 minutos. Depois de aberto, vamos ver se todos os grãos já desmancharam. Se caso não desmancharam, a gente continua o cozimento na panela comum. E depois dos grãos todos desmanchados, feito aquele caldo bem grossinho ou bem ralinho, dependendo do gosto, é só servir. Então, gente, finalizando, eu deixei por 25 minutos. A gente consegue perceber que os grãos ainda estão aparecendo e que existe uma falta de água. Porque o cozimento da ervilha é muito rápido. Quero só ressaltar o seguinte. A água eu coloquei aqui nesse pacote um litro e meio. Certo? Ou seja, dois dedos acima dos ingredientes que eu coloquei. Eu coloco a cenoura assim, até mesmo para que ela fique bem molinha e as crianças comam tranquilamente. Então, e coloquei 25 minutos depois que deu a pressão. Então, é isso aí. Agora a gente acrescenta a água e coloca a gosto, como for. Experimenta, vê se está faltando sal. E está encerrada a minha participação nesse canal maravilhoso, que é a Jéssica Pontuar, Mãe de Três. Então, gente, trocamos aqui de panela. Aí acrescentamos aqui mais um pouquinho de água. E agora vamos deixar só ficar fervendo mais um pouco. Encorpar, engrossar. Ele encorpar mais um pouco, engrossar. E é isso, gente. Fica uma delícia, é sério. Quem gosta de sopa, eu sou apaixonada. Quem for apaixonada por sopa, vai amar. Então, gente, esse é o resultado final. Ficou pronta. Aqui em casa a gente gosta dela assim, mais grossinha. Mas, gente, fica uma delícia. O cheiro, então, meu Deus do céu. E quem quiser também pode acrescentar. Aqui nas crianças eu acrescento um arrozinho, porque eles gostam. Aí se vocês quiserem acrescentar um arrozinho, também pode acrescentar, né? Eu peguei só a ervilha. Primeira, primeira etapa, né? Na segunda, quem sabe eu vou e coloco um pouco de arroz também. Mas é isso, gente. Fica uma delícia. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E a dica que eu tinha que dar pra vocês é uma indicação de um canal, de uma amiga. O nome dela é Jennifer, mãe de um. Gente, a Jennifer tá precisando muito da nossa ajuda. Ela está bem no comecinho. E no comecinho não é fácil, né, gente? Então, bora lá ajudar a nossa amiga pra ela não desistir, não desanimar. E eu conto muito com a ajuda de vocês. Eu já sou inscrita lá no canal dela. E eu preciso muito que vocês vão lá pra ajudar ela também, tá? Que nem o meu objetivo, particularmente Jéssica. O meu objetivo maior aqui, gente, é ganhar do YouTube. Não de vocês que me acompanham, que me ajudam. Então, por isso que eu estou aqui divulgando o canal dela. Eu não cobro nada pra isso. Eu faço isso de amor, de carinho, gratidão. E é uma forma, assim, eu... De retribuir mesmo, sabe? E é uma pessoa que sempre me ajuda, sempre assiste meus vídeos, sempre comenta. Então, gente, não custa nada eu vir aqui divulgar o canal dela e pedir ajuda por ela. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês sejam gostando. Comentem bastante aí. Beijinhos. Tchau, tchau.